Bem, vamos aqui resolver questões, exercícios sobre o tema reações químicas. A gente vai dar uma atenção maior às reações de deslocamento, também chamada de simples troca. Nessa reação de deslocamento, eu tenho uma substância simples que vai reagir com uma composta, gerando uma composta em uma substância simples. O que a gente vai diferenciar, o que a gente vai entender hoje é a fila de reatividade, que é basicamente uma ordem de quem tem prioridade para reagir. Então, por exemplo, esses metais, essa aqui é a fila de reatividade dos metais, e também eu tenho a fila de reatividade dos ametais. Nessa fila aqui, a gente tem que esses elementos reagem com maior intensidade do que esses elementos. Então, essa aqui é a fila de reatividade dos metais. Então, o líquido reagem com maior intensidade do que o potássio, do que esse, esse, e assim, até esse aqui que é o ouro. O ouro é o ouro e ele é o menor, é o menos reativo do que os outros demais. Então, para você verificar se uma reação vai acontecer, você tem que verificar essa fila de reatividade. Então, para exemplificar isso, a gente tem uma questão que vai falar justamente da reação de simples troca, isso acontece nas simples trocas, onde eu vou ter que verificar, no caso dos metais, se vai acontecer a reação. Então, você tem que observar essa fila para verificar se a reação acontece. Então, por exemplo, o magnésio e essa substância, é uma reação de simples troca, a substância simples com a composta. Você tem que verificar se o magnésio é capaz de remover o cobre. Aí você vai observar na fila de reatividade o magnésio e o cobre. Se o magnésio estiver na frente do cobre, então significa que ele vai reagir. Então, essa reação aqui, ela vai acontecer. O magnésio vai trocar de lugar com o cobre. O cobre vai ficar sozinho, o magnésio vai ficar junto da outra substância. Na letra B, é o cálcio e o ferro. Aí você tem que verificar se o cálcio é mais reativo do que o ferro. O cálcio está aqui, o ferro está aqui, ele é mais reativo. Então, essa reação vai acontecer. Na letra C, eu tenho o mercúrio e o zinco. O mercúrio está aqui no final da fila e o zinco aqui está no meio. Então, essa reação não vai acontecer porque o Hg, que é o mercúrio, é menos reativo do que o zinco. Então, ele não vai conseguir deslocar o zinco. Então, essa reação aqui não vai acontecer. Então, a resposta aqui vai ser a letra C, já que ele pede qual é a reação química que não vai acontecer. A letra D vai acontecer. O cobre é mais reativo do que a prata. O cobre está aqui e a prata está aqui. Então, vai acontecer. Então, a resposta é a letra C. A ideia é essa para todos as reações simples troca. Então, aqui, qual é a reação que não vai acontecer? Cobre e prata vai acontecer. Cobre está aqui, prata está aqui. Acontece alumínio e hidrogênio. O hidrogênio não está aqui, mas ele é basicamente a metade da fila. Então, mais o alumínio, ele é bastante reativo. Então, essa reação ocorre. Mg e ferro vai ocorrer. Mg está aqui, o ferro está aqui. O Mg está na frente do ferro. O zinco, agora essa reação aqui. Zinco e sódio. O zinco está aqui na fila. E o sódio, ele está na frente do zinco. Então, significa dizer que o zinco não vai conseguir deslocar o sódio. Então, essa reação aqui não vai acontecer. Então, a resposta é a letra D, já que ele pede qual é a reação que não vai acontecer. Na letra E, vai acontecer. O sódio, ele é mais reativo do que o hidrogênio. O hidrogênio, ele está... Ele não aparece aqui, mas ele é a metade da fila de reatividade dos metais. Então, a resposta aqui é a letra D. Essa reação é a reação que exemplifica o que a gente está estudando, que são reações e reação de simples troca. É uma reação de simples troca, onde uma substância simples reage com uma substância composta. O que vai acontecer? Ela vai deslocar o primeiro elemento aqui. Só vai acontecer se ele for mais reativo do que esse aqui. Nesse caso aqui, o cobre é mais reativo do que hidrogênio. Então, essa reação vai acontecer. Então, novamente, a fila de reatividade, para a gente relembrar, onde os elementos aqui, dessa extremidade esquerda, é mais reativo do que esses elementos aqui, da extremidade direita. Normalmente, os elementos da família 1A, se você prestar atenção, 2A e 3A são os mais reativos. Os demais aqui ficam no meio dessa fila. Olha o hidrogênio aqui. O hidrogênio, se você reparar, não deveria acontecer. Por essa fila aqui, o hidrogênio, olha aqui. Ele está aqui e o cobre está depois. Então, essa reação aqui, possivelmente, não deveria acontecer. Ou não acontecerá. Mas aí vai depender de fatores, já que eles têm uma proximidade aqui. E essa tabela aqui, pode ser que não esteja nessa ordem. Então, vamos lá, para verificar outras reações, para concluir essa parte aí de reações químicas. E eu tenho aqui, na letra A, para você formar, equacionar as reações. Então, a primeira coisa que você vai ter que verificar, é se vai reagir. Você verifica o O, cobre, beleza, reage. Na letra B, é cobrezinho. Aqui não vai reagir. Isso aqui não reage. Na letra C, ferro e hidrogênio. Você lembra do ferro e lembra do hidrogênio, que ele está na frente do cobre. Então, aqui reage. O ferro está na frente do cobre, reage. E aqui, cobre e hidrogênio. Aqui não vai reagir. Então, aqui reage, não reage, reage. Então, vai reagir apenas na letra A e na letra C. Então, vamos equacionar, completar essas reações aqui. Então, o que vai acontecer? Esse aqui, troca dele lá com esse. Então, vai ficar zinco, sulfato de zinco. Mais, quem vai ficar sozinho agora é o cobre. Agora, o que você vai observar, não agora, mas depois, é o valor da carga de cada um dos ânions e cátions. Para você verificar como é que vai ficar a atomicidade de cada um desses compostos. Aqui não vai reagir, então não precisa equacionar. Aqui vai reagir. Então, vai ficar ferro. Ferro. Aí, aqui vai ficar o sulfato de ferro. E aqui vai ficar o hidrogênio. O que é que você vai verificar? Nessa reação aqui, pode ser que o hidrogênio formado aqui seja o hidrogênio 2. E nessa equação aqui, você teria que verificar se a equação, quais são as cargas do cátion de cada um. Então, nessa primeira parte, a gente não vai se preocupar qual vai ser o valor aqui e qual é o valor aqui. A gente só vai tentar verificar se as reações vão acontecer e verificar quem é que vai dar lugar para quem. E quem é que vai ficar sozinho. Nesse caso aqui, o ferro tirou o hidrogênio. O hidrogênio ficou sozinho e o ferro entrou no lugar dele. Agora, que ferro é esse aqui? Se vai ser ferro 2, ou ferro 1, ou ferro 3, a gente, por enquanto, não vai se preocupar porque a gente vai tentar entender como que ocorre essas reações e quais são os compostos formados, a questão da atomicidade de cada uma dessas reações. E na letra B não reage. Então, só vai reagir na letra A e na letra C. Então, com isso, a gente conclui essa parte de reações. E volta na próxima aula sobre o tema reações químicas.